No Manhã no Ar desta sexta-feira você confere a programação para o Dia das Crianças e o fim de semana com ela, Adriane Diniz. Olá, boa noite Nayandra e você aí de casa que está acompanhando a Crítica na TV. Nessa sexta-feira o Manhã no Ar tem o roteiro do dia e ele vai ser especialmente dedicado a garotada com dicas de diversão para o Dia das Crianças e também para o fim de semana. Tem ainda as notícias da noite e madrugada, informações do trânsito, tudo para você começar o seu dia bem informado. Eu espero por todo mundo bem cedinho a partir das seis horas. Até lá. E agora a gente fala de saúde. Com as altas temperaturas é comum pessoas apresentarem problemas respiratórios, mas certos hábitos alimentares como o consumo de frutas e chás ajudam no combate às doenças típicas desse período. O verão amazônico é marcado pelas altas temperaturas e também pelo aumento das queimadas. Esse período vai até o mês de novembro e até lá muita gente sofre com a saúde. E quando o clima fica mais seco é comum atacar algumas doenças como a rinite e a sinusite. Por isso é importante cuidar do sistema imunológico para fortalecer o corpo e dar um chega para lá nas doenças. E aí não tem outra alternativa melhor do que vitamina C pura, encontrada na laranja e no limão. A primeira coisa a se pensar é evitar os industrializados. Porque se a gente já está trabalhando num clima mais seco, com o aumento da produção de toxinas pelas fumaças, pela poluição dos carros, pelo cigarro, etc., a gente tem que procurar os alimentos o mais natural possível. Então, assim, a gente tem alguns alimentos-chave para serem consumidos nesse momento. Exemplo, alimentos ricos em carotenoides, em beta-caroteno, em vitamina A, como mamão, como abóbora, como a cenoura, como a manga. E se você acha difícil de consumir algum desses alimentos, tudo bem. Também dá para fazer chás, sucos e até xaropes naturais. A gente pode utilizar as crucíferas com o gengibre, na forma do suco verde. Você pode usar um pouco de água natural ou água de coco, colocar couve, manteiga e acrescentar o gengibre. Você já vai ter dois alimentos que trabalham nessa linha, unidos, de uma forma que você não precise consumi-los in natura. Tem várias formas de você introduzir esses alimentos de acordo com a sua preferência. A gente também não precisa agredir nenhum paladar se você consegue ser mais flexível. E ser criativo também, né? O Acrítico na TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, no feriado, a gente volta a se encontrar, depois do Cidade Alerta Amazonas, às 7h15 da noite. Fique agora com o The Box, reality de culinária da TV Acrítica. Uma ótima noite para você. Fique agora com o The Box.